Aqui é o elevador Castelo, a gente ir até o Castelo de São Jorge. Hoje vamos ao Castelo de São Jorge. Já pegamos dois elevadores, agora subimos uma boa rampa até chegar na entrada. Oi, chegamos no Castelo. Estamos já dentro do Castelo de São Jorge, dos principais pontos turísticos de Lisboa. Olha o Jorginho, olha o Jorginho, vamos ver se o teatro é o Jorginho aqui. Isso, exatamente. Ali é o cais, né? Nossa, que vista linda de Lisboa, hein, cara? Vamos dar a volta toda aqui. Veja aqui no meu lío, no terremoto, né? O elevador. Tem outro navio de passageiros chegando. Vai passar embaixo da ponte agora. A visão daqui, no azulejo. Pessoal da excursão do Gilberto. Só falta o Gilberto, né? É, só falta o guia. Olha lá onde ele está esperando. Olha lá, filme ele lá. Olha lá. Onde que está o nosso guia? Lá em cima. Olha o guia lá. Cadê o guia, Gilberto? Vai ter que estar aqui, oi. Você lembra disso? É um guiazinho aqui. Você lembra? Não, não, os animais. Vivo, vivo. As torres do castelo. Você tirou a foto, tá? Eu vou tirar a foto. Estou filmando, mas vou tirar a foto. Olha lá, filma o avião lá chegando. As torres do castelo de São Jorge. Tem escadaria entre os prédios. Mas foi a oportunidade, né? É, foi. O que eu espero que não foi eu realizar. Limpou um monte de coisas. Olha lá, é peru ali, ó. Olha lá, é peru ali. Olha lá, é peru ali. Tchau. Sim, você deve sair e fazer um giro. Isso é bom, esse tipo de palapete. Eu acho que a última vez não podemos ter palapete. Estou em cima de uma das torres. E aí, Regina? E aí? Puxadinha a subida, hein? Puxadinha. Ah, não dá pra ver as torres. Só o pé delas. A outra torre. Esse é o mirante que tiramos fotos com tudo que tu queres fazer. E aí? Da Ana. Olha. Os dentes estão saindo o outro. Estava terminado. Aqui ficou no beira. É. Deve vir lá de certo. Pessoal já devolveu. Aqui tá o Paulo. Vai ser o nosso guia. E lá tá o guia. Assim que ele guia, gente. Foge. É um passeio guiado. Vai mostrar algumas coisas. É. Lá em cima, né? É. 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 Que lá embaixo tem o museu. É, sim. Mas é mais pra frente. O quarto é grande. É. 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 O que é outro? É. 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 Um, 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 um. Obrigado. Obrigado. Aqui tem um sítio arqueológico no meio da rua. Ali em cima também? Pode estar, mas ali pronto, não liguei. Tem flor pra ali? Pois. Olá, Cláudio. Olha. Teatro romano também. É, faz parte do teatro romano. Aqui, aqui ó. Foi sobrepô, não é? Ségo 17, aqui já ségo 19. Estrutura de contenção. É. Ah, vai embora? Não, não. Esse aqui é. Cara, que legal. Casa Costa Pombalina. Casa Costa Pombalina. Agora estamos na Igreja da Sé. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Beleza. Obrigada. Inium. o órgão da Igreja da Sé. Essa torneira é interessante. Essa torneira é interessante.